A felicidade que você tanto procura, talvez, estava no não que você não conseguiu dar. Vou até repetir. A felicidade que você tanto procura, talvez, estava no não que você não conseguiu dar. Essa mania de dizer sim para tudo, essa mania de dizer sim para todos, pode ser exatamente o que está te prejudicando. É sério? Empresta um dinheiro aí? Sim. Posso comprar tal coisa no seu nome? Sim. Você consegue me emprestar o seu cartão de crédito para eu fazer uma compra? Sim. Posso ir na sua casa hoje? Sim. Posso pegar alguma coisa para comer aqui na sua geladeira? Sim. Posso te dar um tapa na cara? Desfrute da maravilhosa sensação que é dizer não. Não. Pense sobre isso.